Sim, a Polícia Civil estava investigando a venda de drogas sintéticas na cidade de Serra do Salite e na data de hoje foi feita a apreensão de dois investigados, os dois são maiores, com eles foi encontrado metanfetamina, tanto na forma de cápsula como na forma de cristais. E como chegaram nessa apreensão? Nós já estávamos investigando, aqui na cidade de Patrocínio também já havia sido feita essa apreensão, então na coordenação junto com outras delegacias de polícia já era um caso que vinham nos apurando. Então tem alguma relação com aquele caso recente dos Correios, né? Não, isso daí ainda está em investigação para ver se existe alguma relação entre os casos, mas havia uma investigação, existia uma investigação em torno da venda de drogas sintéticas na cidade e região. Obrigado.